De Júlio Cortázar, Os Bons Serviços A Marta Mosqueira, que me falou em Paris a respeito de Madame Francine Já faz algum tempo que acender o fogo me dá um trabalhão Os fósforos não são como os de antes Agora preciso botá-los de cabeça para baixo e esperar que a chama ganhe força A lenha vem úmida e por mais que eu recomende A Fredre, que me traga madeira seca, sempre cheira molhada e acende mal Desde que minhas mãos começaram a tremer, tudo é muito mais trabalhoso Antes eu arrumava uma cama em dois segundos Os lençóis ficavam como recém-passados Agora tenho que dar voltas e mais voltas ao redor da cama Que Madame Belchamp fica zangada e diz que se me paga por hora É para que eu não perca tempo alisando uma dobra aqui e outra acolá Tudo porque minhas mãos tremem e porque os lençóis de hoje em dia Não são como os de antes, tão firmes e grossos O doutor Lebron disse que não tenho nada Somente é preciso tomar muito cuidado, não apoiar frio e deitar cedo E esse copo de vinho de vez em quando, hein, Madame Francinet Seria melhor que os suprimíssimos E também o perno do meio-dia E doutor Lebron é um médico jovem Com boas ideias para os jovens No meu tempo, ninguém acreditaria que o vinho faz mal E depois, eu nunca bebo o que se diz beber Como Germaine do Terceiro ou Bruto do Félix, o carpinteiro Não sei porque agora lembro do coitado Monsenhor Bebê A noite em que me fez beber um copo de uísque Monsenhor Bebê Monsenhor Bebê, na cozinha do apartamento de Madame Rosé A noite da festa Eu saía muito, então ainda andava de casa em casa Trabalhando por hora Na de Monsenhor Reinfeld Nas duas irmãs que ensinavam piano e violino Em tantas casas Todas muito boas Hoje em dia, mal posso ir três vezes por semana A casa de Madame Belchef E acho que não vai durar muito Agora já não me recomendaria Madame Rosé E Madame Rosé não viria me buscar Agora Monsenhor Bebê Não se encontraria comigo na cozinha Não, principalmente Monsenhor Bebê Quando Madame Rosé chegou em casa Já era tarde Ficou só um instante Na verdade, minha casa é de um cômodo só Mas como lá dentro tem um fogão E o que sobrou dos móveis Quando o George morreu E foi preciso vender tudo Acho que tenho o direito de chamar de casa Seja como for Existem três cadeiras E Madame Rosé tirou as luvas Sentou-se E disse que a sala era pequena Mas simpática Eu não estava impressionada por Madame Rosé Embora preferisse estar mais bem vestida Tomou-me de surpresa E estava com a saia verde Que uma de minhas irmãs Tenha me dado de presente Madame Rosé não olhava para nada Quero dizer que olhava para tudo E desviava o olhar em seguida Como para se desligar do que havia olhado Tinha o nariz um pouco franzido Vai ver não gostava do cheiro de cebola Eu gosto muito de cebola Ou do xixi do coitado do Minoche Mas eu estava contente Por Madame Rosé ter vindo E disse isso a ela Ah sim, Madame Francine Eu também estou contente Por tê-la encontrado Porque andou tão ocupada Franzi o nariz Como se os afazeres cheirassem mal Quero dizer que Ou seja Madame Banchet Pensou que talvez a senhora Pudesse me expor da noite de domingo Mas naturalmente Disse eu O que posso fazer nos domingos Depois de ir à missa Entro um instante em casa de gostar de ir Sim, claro Disse Madame Rosé Se a senhora está livre no domingo Gostaria que me ajudasse em casa Daremos uma festa Uma festa? Parabéns, Madame Rosé Mas Madame Rosé Não pareceu gostar disso Levantou-se de repente A senhora ajudará na cozinha E vai ter muito o que fazer Se puder ir às sete Meu morto me explicará O que for preciso Naturalmente Madame Rosé Este é o meu endereço Disse Madame Rosé E me deu um cartão de visitas creme Quinhentos francos Está bem? Quinhentos francos? Vamos dizer Seiscentos? A meia-noite estará livre E terá tempo para apanhar o último metrô Madame Bichet Me diz que a senhora é de confiança Ah, Madame Rosé Quando ela saiu Quase ri Ao pensar que estive a ponto De oferecer uma xícara de chá Teria de procurar alguma Que não estivesse lascada Às vezes não percebo Com quem estou falando Só quando vou à casa de uma senhora Me contenho E falo como uma criada Deve ser porque na minha casa Não sou criada de ninguém Ou porque Acho que ainda vivo em nosso apartamentinho De três cômodos Quando o George e eu Trabalhávamos na fábrica E não passávamos necessidade Ou talvez porque De tanto ralhar com o coitado Binoche Que faz xixi debaixo do fogão Acho que também sou uma senhora Como a Madame Rosá Quando eu ia entrar na casa Quase perco um salto do sapato Disse em seguida Boa sorte Quero ver aqui e agora Diabo Cai fora E toquei a campainha Parecia um senhor De costeletas Grisalhas Como no teatro E me mandou entrar Era um apartamento enorme Que cheirava a cera de assoalho O senhor de costeletas Era um mordomo E tinha cheiro de Benjoim Até que enfim Disse ele E apressou-se Em me fazer continuar Por um corredor Que levava aos quartos De serviço Na próxima vez Chame na porta Da esquerda Madame Rosá Não tinha me dito nada A senhora não tem Por que pensar Nessas coisas Alice Esta é Madame Cancelin Dê a ela Um de seus aventais Alice me levou Ao seu quarto Depois da cozinha E que cozinha E me deu Um avental Grande demais Parece que Madame Rosá Havia dito a ela Que me explicasse tudo Mas no começo Achei que a história Dos cachorros Era engana E fiquei olhando Para Alice Para a verruga Que Alice Tinha embaixo do nariz Ao passar pela cozinha Tudo que eu tinha conseguido Ver Era tão luxuoso Reluzente Que só a ideia De estar ali Naquela noite Limpando coisas De cristal Preparando as bandejas Com as guloseimas Que se comem Nessas casas Me parecia melhor Que ir a qualquer teatro Ou campo Vai ver Foi isso Que no começo Não entendi direito A questão dos cachorros Eu fiquei olhando Para Alice Ah, é isso Disse Alice Que era bretã Estava na cara A senhora falou Mas como? E esse senhor De costeletas Não pode cuidar Dos cães? O senhor Rodolos É um mordomo Disse Alice Com santo respeito Bem, se não for ele Qualquer um Não entendo Por que tem de ser eu Alice ficou De repente insolente E por que não Madame Francine As suas ordens Madame Francine Não é um trabalho difícil Fido é o pior Senhorita Luciene Fez dele Um mal criado E me explicava novamente Amável Feito uma gelatina Açúcar A toda hora E o teio Na barra da açaí Monsenhor Bebê Também estraga tudo Nima tanto A senhora sabe Mas Medor É muito bom E Fifine Não vai sair do seu canto Então Disse eu Que não saia do meu assombro Tem muito cachorro Há sim Muitíssimos No apartamento Disse indignada E sem poder Disfarçar Não sei o que a senhora Senhorita Desculpe Não sei o que a senhorita Vai pensar Mas no meu tempo Senhorita Os cães viviam Nos canis E posso dizer isso Muito bem Porque meu finado Esposo E eu Tínhamos uma casa Ao lado da vila De Monsenhor Mas Alice Não me deixou explicar Não é que dissesse Alguma coisa Mas dava para ver Que estava impaciente E isso eu percebo Logo nas pessoas Fiquei quieto E ali começou A me dizer Que Madame Rosai Dourava os cães E que o senhor Respeitava Todos os seus gostos E havia também A sua filha Que tinha herdado O mesmo gosto A senhorita Anda louca Com o filho E com certeza Comprará Uma cadela Da mesma raça Para que tenham filhotes Tem só seis Médor Fifine Fido E Petite Show E Hannibal O pior é o Fido A senhorita Luciene Acostumou-o muito mal Não está ouvindo Com certeza Está latindo na entrada E onde eu vou ter Que ficar Para cuidar deles Perguntei com ar Despreocupado Para que Alice Não achasse Que eu me sentia ofendida Monsenhor Rodolos Vai levá-la Até o quarto Dos cachorros Quer dizer Que os cães Têm um quarto De seu Sempre com muita naturalidade No fundo Alice não tinha culpa Mas devo dizer A verdade E a verdade É que eu bem Que podia ter dado Umas bofetadas Nela ali mesmo Claro que tem Seu quarto Disse Alice A senhora quer Que os cães durmam Cada um em seu colchão E mandou arrumar Um quarto Só para eles Vamos lá Levar uma cadeira Para que possa sentar Regulharmos Ajeitei o avental Da melhor maneira possível Voltamos para a cozinha Justamente naquele momento Abriu-se outra porta E Madame Rosá entrou Usava um rodo de chambre Azul Com peles brancas E o rosto cheio de creme Parecia um bolo E perdão pela comparação Mas estava muito amável E dava para ver Que minha chegada Tinha tirado um peso De cima dela Ah, Madame Francine Alice já deve ter explicado De que se trata Talvez mais tarde A senhora possa ajudar Em alguma outra tarefa Mais leve Secar os copos Ou coisas assim Mas o mais importante É manter meus tesouros Quietos São deliciosos Mas não conseguem Ficar juntos E principalmente sozinhos Num instante Começo a brigar E não posso tolerar A ideia de que Fico Morda Clou Coitadinho Ou que Medor Baixou a voz E aproximou-se um pouco Além disso Vai ter de vigiar Muito apetite Uma permeroriana De olhos preciosos Acho que o momento Está chegando Não gostaria Que Medor Ou que Fido A senhora entende Amanhã Vou mandar levá-la Para a nossa chácara Mas até lá Quero que seja vigiada E eu não sei onde colocá-la A não ser No quarto Com os outros Pobre tesouro Tão delicada Não consigo me afastar Dela a noite inteira A senhora vai ver Eles não dão nenhum trabalho Pelo contrário Vai se divertir Vendo como eles são inteligentes De vez em quando Vou dar uma olhada Para saber como eles estão Percebi que não era Uma frase amável E sim uma advertência Mas Madame Rosai Continuava sorrindo Debaixo do creme Com cheiro de flores Luciene Minha filha Também irá Naturalmente Ela não consegue Ficar longe do Fido Até dorme com ele Imagine só Mas isso ela já estava Dizendo a alguém Na imaginação Porque ao mesmo tempo Deu meia volta Para sair E não tornei a vê-la Alice apoiada na mesa Me olhava com ar De idiota Não é que eu despreze As pessoas Mas me olhava com ar De idiota A que horas é a festa? Perguntei Reparando que Sem querer Continuava falando No mesmo tom De Madame Rosai Essa maneira De fazer as perguntas Meio de lado Como quem pergunta A um cabide Ou a uma porta Já vai começar Disse Alice Monsenhor Rodolos Que entrava Naquele momento Tirando uma poeirinha De seu terno preto Concordou com Era importante É sim Eles devem estar chegando Disfazendo o sinal Alice Para que cuidasse De umas preciosas Bandejas de prata Monsenhor Frejos E Monsenhor Bebê Já chegaram E querem coquetéis Esses dois Sempre chegam cedo Disse Alice E também bebem Já expliquei tudo A Madame Francine E Madame Rosai Disse O que ela tem de fazer Ah, perfeitamente Então é melhor Levá-la até o quarto Onde ela deve ficar Depois trarei os cães O patrão Monsenhor Bebê Estão brincando Com eles na sala A senhora Luciene Estava com o filho No quarto dela Disse Alice Sim, ela mesma Vai levá-lo Para Madame Francine Então, por favor Queira me acompanhar Senhora Foi assim que me vi Sentada numa cadeirinha Austríaca Exatamente no meio De um enorme quarto Cheio de colchões Pelo chão E onde havia Uma casinha Com teto de palha Igual as choças Dos negros Que segundo me explicou O senhor Rodolos Era um capricho Da senhora Luciene Com seu fidô Os seis colchões Estavam jogados a esmo E havia tigelinhas Com água e comida A única lâmpada elétrica Pendia justo em cima Da minha cabeça E dava uma luz Muito fraca Disse isso ao senhor Rodolos E também Que tinha medo De adormecer Quando estivesse Sozinha com os cachorros Ah, não vai dormir não Madame Francine Respondeu ele Os cães São muito carinhosos Mas mal criados E será preciso Cuidar deles O tempo todo Espera aqui um momento Quando fechou a porta O quarto me deixou sozinha Sentada no meio Daquele quarto Tão esquisito Com cheiro de cachorro Mas cheiro lindo E todos os colchões Pelo chão Me senti meio estranha Porque era quase Estar sonhando Principalmente com aquela luz Amarela em cima da cabeça E aquele silêncio Claro que o tempo Passaria rápido E não seria tão desagradável Mas a cada instante Eu sentia como se Alguma coisa estivesse errada Não porque estivessem Me chamando para aquilo Sem me prevenir Mas talvez o estranho Era ter de fazer Aquele trabalho Ou talvez Eu realmente achasse Que estava errado O chão brilhava De tão bem encerado Dava para ver Que os cachorros Faziam suas necessidades Em outro lugar Porque não havia Nenhum cheiro A não ser O próprio cheiro deles Que não é tão ruim Depois de um certo tempo Mas o pior era Ficar sozinha esperando E quando me alegrei Quando a senhora Luciene Entrou Trazendo Fidô Um pequenez horrível Não aguento os pequenezes E o senhor Rodolos Veio gritando E chamando os outros Cinco cães Até que todos Entraram no quarto A senhorita Luciene Estava linda Toda de branco Tinha um cabelo Platinado Que chegava até os ombros Beijou e acariciou Fidô Durante muito tempo Sem se importar Com os outros Que bebiam e brincavam E depois trouxe Fidô Até onde eu estava E me olhou pela primeira vez É a senhora Que vai cuidar deles? Disse Tinha a voz Um pouco esganiçada Mas não se pode negar Que era muito bonita Sou uma dona Francine As suas ordens Respondi Cumprimentando Fidô é muito delicado Tome Sim Nos braços Não vai sujá-la Eu mesmo dou banho nele Todas as manhãs Como eu estava dizendo É muito delicado Não deixa que ele se misture Com esses aí E de vez em quando Ofereça água para ele O cachorro ficou quieto Em meu colo Mas ainda assim Me dava um pouco de nojo Um dinamarquês enorme Cheio de manchas negras Aproximou-se E começou a cheirá-lo Como os cães fazem? E a senhorita Luciene Soltou um grito E depois deu-lhe o pontapé O senhor Rodolos Não se movia Da porta E dava para ver Que estava acostumado Está vendo? Está vendo? Gritava a senhora Eita Luciene Isso é o que não quero Que aconteça E a senhora não deve Deixar acontecer Mamãe já explicou Não é? A senhora vai ficar aqui Até que a parte termine E se Fidô Passar mal E começar a chorar Bata na porta Para que este aqui Me avise Foi embora Sem olhar para mim Depois de pegar Outra vez o pequenês Nos braços Beijá-lo Até o cão gemer O senhor Rodolos Ficou um minuto mais Os cachorros Não são maus Madame Francely Disse ele Mas se por acaso Houver algum problema Bata na porta Que eu virei Fique tranquila Acrescentou Como se tivesse pensado Nisso no último instante E foi embora Fechando a porta Com todo cuidado Quis saber Se ele tinha passado A chave por fora Mas resisti A tentação De ir ver Porque acho Que teria me sentido pior A verdade É que cuidar dos cães Não foi difícil Eles não brigavam O que Madame Rosai Disse de Petite Não era certo Ou pelo menos Ainda não havia começado Naturalmente Assim que a porta Foi fechada Soltei o pequenês Asqueroso E deixei-o misturar Tranquilamente Com os outros Era o pior Puxava a briga O tempo todo Mas eles não faziam nada E até o convidavam Para brincar De vez em quando Bebiam ou comiam A carne das tigelas Parecia boa Que me perdoem Mas quase dava fome Ver aquela carne Tão bonita Nas tigelas Às vezes de longe Podia-se ouvir alguém E não sei se era Porque estava sabendo Que iam tocar música Alice havia dito isso Na cozinha Mas achei que Estava ouvindo um piano Embora talvez Fosse um outro apartamento O tempo parecia não passar Sobretudo por causa Da única luz Que pendia do teto Tão amarela Quatro dos cães Dormiram logo E Fidô E Fifine Não sei se era Fifine Mas achei que devia ser Brincaram um pouco Dando mordidinhas Nas orelhas E terminaram Bebendo muita água Deitando-se um contra o outro No colchão Às vezes eu achava Que estava ouvindo Pessoas lá fora E corria para pegar Fidô Nos braços Caso a senhorita Luciene entrasse Mas não veio ninguém E passou-se muito tempo Até que comecei A cochilar na cadeira E bem que gostaria De ter apagado a luz De uma vez E durmi de verdade Num dos colchões vazios Não vou dizer Que fiquei triste Quando Alice veio me buscar Alice estava com o rosto Muito vermelho E disse Que ainda estava excitada Pela festa E por tudo Que haviam comentado Na cozinha As outras empregadas E Monsenhor Rodolos Madame Francinia A senhora é uma maravilha Disse A patroa com certeza Vai ficar muito satisfeita Irá chamá-la Toda vez que houver uma festa A última que veio Não conseguiu fazer Eles ficarem quietos E até a senhoreta Luciene Teve que parar de dançar E vir cuidar deles Veja só Como dorme Os convidados já foram Perguntei Um pouco envergonhada Por causa dos cumprimentos Os convidados Já Mas tem outros Que são da casa E sempre ficam Um pouco mais Todos beberam muito Posso garantir E até o patrão Que nunca bebe em casa Veio à cozinha Muito contente E fez piadinhas Para Ginete E para mim Sobre como o jantar Tinha sido bem servido Nos deu 100 francos De presente Acho que a senhora Também vai ganhar Uma gorjeta Ainda não estão dançando A senhorita Luciene Com seu noivo E o senhor bebê E seus amigos Estão brincando De disfarçar Então tenho de ficar Não A patroa disse Que quando o deputado E os outros Fossem embora Era para soltar Os cachorros Eles adoram brincar Com os cachorros No salão Vou levar o Fidô E a senhora Só precisa vir comigo Até a cozinha Fui atrás dela Cansadíssima E morta De sono Mas cheia de curiosidade Para ver alguma coisa Da festa Nem que fossem os copos E pratos na cozinha E vi porque haviam montões Empilhados em todas as partes E garrafas de champanhe E de uísque Algumas ainda com um fundo De bebida Na cozinha usavam Lâmpadas compridas De luz azul E fiquei deslumbrada Ao ver tantos armários Brancos Tantas prateleiras Enormes Onde brilhavam Talheres de caçarola Ginete era uma ruiva pequenina Que também estava muito excitada E recebeu Alice Com risinhos e gestos Parecia bastante sem vergonha Como tantas Nesses tempos Continuam do mesmo jeito? Perguntou Alice Olhando para a porta Sim Disse Ginete Agitada A senhora que ficou Tomando conta dos cachorros Eu sentia sede e sono Mas não me ofereciam nada Nem mesmo onde me sentar Estavam entusiasmadas Demais com a festa Com tudo que tinham visto Enquanto serviam a mesa Ou recebiam os casacos Na entrada Uma campainha soou E Alice Que continuava Com o pequenino Nos braços Saiu correndo Veio Monsenhor Rodolos Passou sem me olhar Voltando em seguida Com os cinco cães Que saltavam E faziam festa Para ele Vi que estava Com a mão cheia De torrões de açúcar E que os distribuía Para que os cachorros Os seguissem Até o salão Eu me apoiei Na grande mesa Do centro Tentando não olhar Muito para a ginete Que assim que Alice Voltou Continuou a falar De Monsenhor Bebê E dos disfarces De Monsenhor Frejos Da pianista Que parecia tuberculosa E de Como a senhorita Luciene Havia discutido Com o pai Alice apanhou Uma das garrafas Que estavam pela metade Levou a boca Com uma grosseria Que me deixou Tão desconcertada Que não sabia Para onde olhar Mas o pior Foi que em seguida Passou a garrafa Para a ruiva Que acabou Desvaziá-la As duas riam Como se também Tivesse bebido Muito durante a festa Talvez por isso Não pensassem Que eu sentia fome E principalmente Sede Com certeza Se estivessem Em pleno juízo Teriam percebido As pessoas Não são más E muitas Desatenções São cometidas Por falta De cuidado Com o que se faz Acontece a mesma coisa No ônibus Nos armazéns E nas repartições Públicas A campainha Tocou de novo E as duas moças Saíam correndo Ouviam-se Altas gargalhadas E de vez em quando O piano Eu não entendia Por que me faziam esperar Era só me pagar E deixar Ir embora Sentei-me numa cadeira E pus os cotovelos Em cima da mesa Meus olhos Despencavam de sono E por isso Não percebi Que alguém Acabava de entrar Na cozinha Primeiro Ouvi um ruído De copos Que se chocava E um assovio Muito suave Pensei que era genete E virei-me Para perguntar O que ia fazer Comigo Ah, desculpe, senhor Disse levantando Não sabia que o senhor Estava aqui Não estou Não estou Disse o homem Que era muito jovem Lou Lou Venha ver Cambaleava um pouco Apoiando-se Numa prateleira Havia enchido Um copo Com uma bebida Branca E olhava Contra a luz Como se desconfiasse A chamada Lou Lou Não aparecia De maneira que O jovem senhor Aproximou-se de mim E disse para eu sentar Era louro Muito pálido Estava vestido De branco Quando percebi Que estava vestido De branco Em pleno inverno Perguntei-me Se estava sonhando Isto não é maneira De dizer Quando vejo Alguma coisa esquisita Sempre me pergunto Com todas as letras Se não estou sonhando Poderia ser Porque Às vezes tenho sonhos Com coisas estranhas Mas aquele senhor Estava ali Sorrindo Com ar de cansaço E quase de enfado Dava pena ver Como era pálido A senhora deve ser Quem cuida dos cães Falou E começou a beber Sou madame Francelin E as suas ordens Disse Era tão simpático Que não me dava Nenhum temor Era mais o desejo De ser útil De dar alguma Atenção para ele Agora Estava olhando Outra vez A porta aberta Loulou Vem ou não vem Aqui tem vodka Porque a senhora Estava chorando Madame Franciné Ah não senhor Devo ter bocejado Um momento Antes de o senhor entrar Estou um pouco cansada E a luz No quarto Dos No outro quarto Não era muito boa E quando a gente boceja Os olhos choram Disse ele Tinha uns dentes Perfeitos E as mãos Mais brancas Que já vinha um homem Endireitando-se De repente Foi ao encontro De um jovem Que entrava Cambaleando Essa senhora Explicou É a que nos livrou Dessas Dessas asquerosas Loulou Diga boa noite Levantei-me outra vez E cumprimentei Mas o senhor Chamado Loulou Nem olhava pra mim Havia encontrado Uma garrafa de champanhe Na geladeira E tentava fazer A rolha saltar O jovem de branco Se aproximou Pra ajudá-lo E os dois Começaram a rir E a forcejar Com a garrafa Quando a gente rir Perde a força Nenhum dos dois Conseguia abrir a garrafa Então Resolveram abri-la Ao mesmo tempo E cada um puxava Pra um lado Até que terminaram Apoiando-se Um no outro Cada vez mais alegres Mas sem conseguir Abrir a garrafa Monsenhor Loulou Dizia Bebê Bebê Por favor Vamos embora E o monsenhor Bebê Ria cada vez mais E o empurrava Brincando Até que conseguiu Abrir a garrafa E deixou cair Um grande jogo De espuma Na cara Do monsenhor Loulou Que soltou um palavrão Esfregou os olhos Indo de um lado Ao outro Coitado Querido Está bêbado demais Dizia monsenhor Bebê Pondo as mãos De monsenhor Loulou Pra trás Empurrando Pra fora da cozinha Vai fazer companhia Pobre Nina Que tá muito triste E ria Mas agora sem vontade Depois voltou E achei que estava Mais simpático Do que nunca Tinha um tique nervoso Que fazer Porque levantasse Uma sobrancelha Repetiu o tique Duas ou três vezes Olhando pra mim Coitada da manãe Francine Disse tocando Minha cabeça Havia erguido O copo outra vez Mas deixou na mesa Foi buscar um limpo Encheu com uma bebida Cor de chá Madame Francine Vamos beber juntos Falou estendendo o copo Pra mim Senhora com certeza Gosta de uísque Meu Deus, senhor Disse eu assustada A não ser vinho E aos sábados Um pequeno pernô Na casa de Gustave Não sei o que é beber Nunca tomou uísque De verdade? Perguntou monsenhor Bebê Admirado Um golinho só Senhora vai ver como é bom Vamos, Madame Francine Ânimo Primeiro gole É mais difícil E começou a declamar Um poema Que não lembro mais Que falava De uns navegantes De algum lugar esquisito Tomei um gole de uísque E achei tão perfumado Que tomei outro E depois Mais um Monsenhor Bebê Saboreava sua vodka E me olhava fascinado Com a senhora É um prazer Madame Francine Dizia Ainda bem Que não é mais jovem Com a senhora Dá pra ser amigo Basta olhar pra ver Que é boa Como uma tia Do interior Alguém que a gente Pode mimar E que pode Mimar a gente Mas sem perigo Sem perigo Veja, Nina Por exemplo Tem uma tia Em Poitou Que lhe manda frangos Cestas de legumes E até mel Não é admirável? Claro que é, senhor Disse deixando Que me servisse Mais um pouco Já que lhe dava Tanto prazer É sempre agradável Ter alguém Que cuide da gente Principalmente Quando já não é Tão jovem Na velhice O único remédio É pensar na gente mesmo Do que os outros Aqui estou eu Por exemplo Quando meu George Morreu Beba Beba mais um pouco Madame Francine A tia de Nina Vive longe E a única coisa Que faz É mandar frangos Não há perigo De histórias de família Eu estava tão tonta Que já nem tinha medo Do que aconteceria Se Monsenhor Rodolos Entrasse E me surpreendesse Sentada na cozinha Conversando Com um dos convidados Eu gostava De olhar pra Monsenhor Bebê Ouvir seu riso Tão Agudo Provavelmente Por causa Do efeito Da bebida E ele gostava Que eu olhasse Embora no começo Tenha parecido Um tanto desconfiado Depois não fazer Outra coisa Além de sorrir E beber Me olhando O tempo todo Eu sei que estava Terrivelmente bêbado Porque Alice tinha me contado Tudo que ele havia bebido E também Pela forma Que seus olhos Brilhavam Se não estivesse bêbado O que estaria fazendo Na cozinha Com uma velha Como eu Mas os outros Também estavam bêbados E no entanto Monsenhor Bebê Era o único Que me fazia Acompanhar O único Que havia me dado Uma bebida E acariciado Minha cabeça Mesmo que não fosse Lá muito correto Fazer isso Por esses motivos Eu me sentia Tão contente Com o senhor Bebê E olhávamos Mais e mais E ele gostava De ser olhado Porque uma ou duas vezes Pôs-se um pouco De perfil E tinha um nariz Belíssimo Como uma estátua Como uma estátua Ele era toda uma estátua Principalmente Com seu térfano branco Até o que bebia Era branco Estava tão pálido Que fiquei com medo Dava pra ver Que passava a vida Recolhido Como tantos jovens De hoje Um dia Eu bem que gostaria Dizer isso a ele Mas quem era eu Pra dar conselhos A um senhor De sua categoria E além do mais Não deu nem tempo Porque Ouviu-se Uma batida na porta Monsenhor Loloa Entrou arrastando Dinamarquês Amarrado com uma cortina Que havia torcido Pra formar Uma espécie de corda Estava muito mais bíbrido Que o Monsenhor Bebê E quase caiu Quando o Dinamarquês Deu meia volta E enrolou suas pernas Na cortina Ouviu-se vozes No corredor E apareceu Um senhor Grisalho Que devia ser Monsenhor Rosai E em seguida Madame Rosai Muito vermelha E agitada E um jovem Magro E de cabelos negros Como eu nunca Tinha visto Iguais Todos tentavam Socorrer Monsenhor Loloa Cada vez mais Enrolado Com o Dinamarquês E a cortina Enquanto riam E brincavam Aos gritos Ninguém reparou em mim Até que Madame Rosai Me viu E ficou séria Não deu pra ouvir O que ele dizia Monsenhor Grisalho Que olhou Para o meu copo Estava vazio Mas com a garrafa Ao lado E Monsenhor Rosai Olhou para Monsenhor Bebê E fez um gesto De indignação Enquanto Monsenhor Bebê Piscava um olho Para ele E inclinando-se Para trás Na cadeira Dava gargalhadas Eu estava muito confusa E portanto achei melhor Me levantar Me levantar E cumprimentar Todo mundo Com o gesto De inclinação E depois Ficar de lado E esperar Madame Rosai Havia saído Da cozinha E um minuto depois Entraram Alice E Monsenhor Rodolos Alice esperou Que eu tirasse o avental E Monsenhor Rodolos Me entregou 600 francos Na rua Estava nevando E o último metrô Havia passado Há tempos Tive que caminhar Mais de uma hora Até chegar em casa Mas o calor Do uísque Me protegia E também A lembrança De tantas coisas E o Muito Que eu havia Me divertido Na cozinha No final da festa O tempo voa Como diz Gustavo A gente acha Que é segunda-feira E já estamos Na quinta O outono termina E de repente Estamos em pleno verão Toda vez que Robert Aparece Para me perguntar Se não é preciso Limpar a chaminé Robert é muito bom E me cobra Metade do que cobra Dos outros inquilinos Percebo Que o inverno Está Como se diz Batendo na porta Por isso Não lembro bem Quanto tempo Havia passado Até que Vim Monsenhor Rosai Outra vez Veio ao cair Da tarde Quase a mesma hora De Madame Rosai Na primeira vez Ele também Começou dizendo Que vinha Porque Madame Bichamp Havia me recomendado E sentou-se Na cadeira Com ar Confuso Ninguém se sente A vontade Na minha casa Nem eu Quando há visitas Que não são íntimas Começo a esfregar As mãos Como se estivessem sujas E depois penso Que os outros Vão achar Que elas realmente Estão sujas E não sei mais Onde me enfiar Ainda bem Que Monsenhor Rosai Estava tão confuso Quanto eu Embora disfarçasse melhor Batia devagar A bengala no chão Assustando muitíssimo Minouche E olhava Para todos os lados Para não encontrar Meus olhos Eu não sabia Que santo rezar Porque era a primeira vez Que um senhor Se conturbava Tanto na minha frente Não sabia O que se deve fazer Nesses casos A não ser Oferecer Uma xícara de chá Não Não obrigado Disse ele Impaciente Não vinha A pedido De minha esposa A senhora com certeza Se lembra de mim Claro Monsenhor Rosai Aquela festa Em sua casa Tão animada Sim Aquela festa Justamente Quero dizer Isso não tem nada a ver Com a festa Mas aquela vez A senhora Nos foi muito útil Madame Francine As suas ordens Madame Francine É claro Minha mulher Estava pensando Veja É um assunto delicado Mas em primeiro lugar Quero tranquilizá-la O que eu vou propor Não é, digamos Ilegal Ilegal, Monsenhor Rosai Bem, a senhora sabe Nos dias de hoje Mas repito Trata-se de algo Muito delicado Mas perfeitamente Correto No fundo Minha esposa Está sabendo de tudo Está de acordo Digo isso Para tranquilizá-la Se Madame Rosai Está de acordo Para mim Está tudo certo Falei para que Ele sentisse Mais à vontade Embora não soubesse Grande coisa Se Madame Rosai E na verdade A achasse Antipática Enfim A situação é a seguinte Madame Francine Claro Madame Francine Um de nossos amigos Talvez seja Melhor dizer Um de nossos conhecidos Acaba de falecer Em circunstâncias Muito especiais Ah, Monsenhor Rosai Meus mais sentidos Pesames Obrigado Disse Monsenhor Rosai E fez uma cara Muito estranha Como se fosse gritar De raiva Ou começar a chorar Um gesto de verdadeiro louco Que me deu medo Que me deu medo Ainda bem que a porta Estava meio aberta E a oficina de Fresnai Fica logo ali Ao lado Este senhor Trata-se de um Modista Muito conhecido Vivia sozinho Ou seja Afastado da família Compreende? Não tinha ninguém Além de seus amigos Pois os clientes A senhora sabe Não contam numa hora dessas Pois bem Por uma série de razões Que seriam complicadas De explicar Seus amigos Pensamos que Para fins Do sepultamento Como falava bem Escolhia cada palavra Golpeando o chão devagar Com a bengala E sem olhar para mim Era como ouvir Os comentários no rádio Só que Monsenhor Rosai Falava mais devagar E além disso Era óbvio Que ele não estava lendo O mérito era então Muito maior Eu me senti tão admirada Que perdi a desconfiança Aproximei minha cadeira Um pouco mais Senti uma espécie de calor No estômago Pensando que um senhor Tão importante Vinha me pedir um serviço Fosse o que fosse Eu estava morta de medo Esfregava as mãos Sem saber o que fazer Achamos Dizia Monsenhor Rosai Que uma cerimônia A qual só comparecesse A seus amigos Uns poucos Enfim Não teria importância Necessária No caso desse senhor Nem traduziria A consternação Falou assim mesmo Que sua perda Produziu A senhora compreende Achamos que Se a senhora Fizesse Um ato de presença No velório Naturalmente No enterro Digamos Na qualidade De uma parente Próxima do falecido Entende o que eu quero dizer Uma parente Muito próxima Digamos Uma tia E até me atreveria A sugerir Sim Monsenhor Rosai Perguntei No auge Da fascinação Bem Tudo depende Da senhora É claro Mas se recebesse Uma recompensa Adequada Pois não se trata Claro De incomodá-la A troco de nada Nesse caso Não é verdade Madame Francinet Se a retribuição Fosse da sua conveniência Como veremos Num instante Achamos que a senhora Poderia estar presente Como se fosse A senhora entende Digamos A mãe do falecido Deixe-me explicar-lhe bem A mãe que acaba De chegar Da Normandia Informada De seu falecimento E que acompanhará Seu filho Até a tumba Não Não Antes de dizer Qualquer coisa Minha esposa Pensou que talvez A senhora aceitasse Ajudar-nos Por amizade De minha parte Meus amigos E eu Combinamos oferecer-lhe 10 mil francos Estaria bem assim Madame Francinet 10 mil francos Por sua ajuda 3 mil neste momento E o resto Quando saíram do cemitério Depois que Eu abri a boca Só porque Ela abriu sozinha Mas Monsenhor Rosai Não me deixou Dizer nada Estava muito avermelhado E falava rapidamente Como se quisesse Acabar com tudo aquilo O mais depressa possível Se a senhora aceita Se a senhora aceita Madame Francinet Como tudo indica Uma vez que Confiamos em sua ajuda E não estamos pedindo nada Irregular Vamos dizer assim Nesse caso Dentro de meia hora Minha esposa e a empregada Estarão aqui Com as roupas adequadas E o automóvel Claro Para levá-la Silêncio Não sei como havia Aparecido em suas mãos Um maço de notas Muito novas Quero cair dura E seca Agora mesmo Souber como De repente A sentir dentro Da minha mão E Monsenhor Rosai Se levantou E foi embora Murmurando Esquecendo de fechar a porta Como todos Que saem da minha casa Deus me perdoará Isso E tantas outras coisas Eu sei Não era muito correto Mas Monsenhor Rosai Havia garantido Que não era ilegal E que dessa maneira Eu estaria prestando Uma ajuda muito valiosa Creio que haviam sido Estas suas palavras Não era correto Que eu me fizesse Passar pela mãe Do senhor Que havia morrido E que era modista Porque não se deve Fazer essas coisas Nem engana aos outros Mas tinha que pensar Nos clientes E se no entero Faltasse a mãe Ou pelo menos Uma tia Ou uma irmã A cerimônia Não teria a importância Necessária Nem daria a sensação De dor Produzida pela perda Monsenhor Rosai Acabava de dizer Essas mesmas palavras E ele sabia Mais que eu Não era correto Fazer aquilo Mas Deus sabe Que mal ganha Três mil francos Por mês Me esfolando Na casa De madame Bechamp Em outros lugares E agora E agora Ia ter Dez mil Só para chorar Um pouco Por lamentar A morte Daquele senhor Que ia ser Meu filho Até que eu enterrasse A casa A casa ficava perto De St. Claude E me levaram Num automóvel Como eu nunca tinha visto igual Só por fora Madame Rosai E a empregada Haviam me vestido E eu sabia Que o finado Se chamava Monsenhor Linarte Primeiro nome Octave E que era Filho único De sua mãe anciã Que morava Na Normandia E que acabava De chegar No trem Da cinco Amanhã Anciã Era eu Mas estava Tão nervosa E confusa Que ouvi muito pouco De tudo Que madame Rosai Me dizia E recomendava Lembro que Rogou Muitas vezes No automóvel Rogava A palavra É esta mesmo Havia mudado Muito desde A noite da festa Que não exagerasse Em minha dor Que na verdade Desse a impressão De estar Terrivelmente Fatigada E à beira De um ataque Infelizmente Não poderei Estar ao seu lado Disse Quando íamos chegando Mas faça O que lhe indiquei E além disso Meu esposo Cuidará Do que for necessário Por favor Por favor Madame Francine Principalmente Quando vir Jornalistas E senhoras Principalmente Os jornalistas A senhora Não estará lá Madame Rosai Perguntei Espantadíssima Não A senhora Não vai entender Seria complicado Explicar Meu esposo Estará Ele tem interesse Nos negócios De Monsenhor Linar Naturalmente Estará lá Por decoro Uma questão Comercial E humana Mas eu não estarei Não me diz respeito Não se preocupe Por isso Na porta De Monsenhor Rosai E vários outros senhores Aproximaram-se E Madame Rosai Fez uma última Recomendação Esticou-se Para trás No assento Para que não Avisse Eu deixei Monsenhor Rosai Abrir a porta E chorando Aos gritos Desci do carro Quando Monsenhor Rosai Me abraçava E me conduzia Para dentro Seguido por alguns Dos outros senhores Não conseguia ver Muito da casa Porque tinha um lenço Cobrindo meus cabelos Que quase tapava Meus olhos E além disso Chorava tanto Que não enxergava nada Mas pelo cheiro Podia se notar O luxo E também pelos tapetes Tão macios Monsenhor Rosai Murmurava frases De consolo E tinha a voz De quem também Tivesse chorado Num enorme salão Com lustres Cheios de franjas Havia alguns senhores Que me olhavam Com muita compaixão E simpatia E tenho certeza De que teriam vindo Me consolar Se Monsenhor Rosai Não me tivesse feito Seguir adiante Segurando-me Pelos ombros Num sofá Consegui ver Um senhor muito jovem Que tinha os olhos Fechados E um copo na mão Nem mesmo Se mexeu Ao me ouvir A entrar Embora eu chorasse Forte naquele momento Abriram uma porta E dois senhores Saíram lá de dentro Com um lenço na mão Monsenhor Rosai Me empurrou Um pouco E passei Para um outro cômodo E tambaleando Me deixei levar Até onde estava o morto E vi o morto Que era meu filho Viu o perfil De Monsenhor Bebê Mais louro E mais pálido Que nunca Agora que estava morto Acho que me agarrei Na beira da cama Porque Monsenhor Rosai Se assustou E outros senhores Me rodearam E me seguraram Enquanto eu olhava O rosto tão belo De Monsenhor Bebê Morto Suas longas pestanas Negras De seu nariz Como de cera E eu não podia acreditar Que fosse Monsenhor Lenardo O senhor Que era modista E acabara de morrer Não podia me convencer De que esse morto Ali Na minha frente Fosse Monsenhor Bebê Sem perceber Juro Havia de verdade Caído no choro Agarrada na beira Da cama De carvalho Maciço De grande luxo Recordando Como o senhor Bebê Havia acariciado Minha cabeça Naquela noite de festa E enchido Meu copo de uísque Falado comigo E tomado conta de mim Enquanto os outros Se divertiam Quando Monsenhor Rosai Murmurou alguma coisa Do tipo Diga a ele Filho Filho Não me custou nada Mentir E creio que Chorar por ele Me fazia tão bem Como se fosse Uma recompensa Por todo o medo Que eu havia sentido Até aquele momento Nada me parecia estranho Quando eu levantei os olhos E vi de um lado Da cama Monsenhor Lulô Com os olhos avermelhados E os lábios trêmulos Comecei a chorar aos gritos Olhando o seu rosto E ele chorava também Apesar da sua surpresa Chorava porque Eu estava chorando E cheio de surpresa Ao compreender Que eu chorava como ele De verdade Porque nós dois gostávamos De Monsenhor Bebê E quase nos desafiávamos A cada lado da cama Sem que Monsenhor Bebê Pudesse rir e caçoar Como quando estava vivo Sentado na mesa da cozinha Errendo De todos nós Fui levada Até um sofá Do grande salão Com lustres E uma senhora Que estava lá Tirou um frasco de sais E um criado Pôs ao meu lado Um carrinho Com uma bandeja Na qual havia café Fervendo E um copo de água Monsenhor Rosai Estava muito mais tranquilo Agora que percebia Que era Que eu era capaz De fazer O que me haviam pedido Vi quando ele se afastou Para falar com outros senhores E passou um longo tempo Sem que ninguém entrasse Ou saísse da sala No sofá da frente Continuava sentado O jovem Que eu havia visto A entrar E que chorava Com o rosto Entre as mãos De vez em quando Ele tirava o lenço E assuava o nariz Monsenhor Floulou Apareceu na porta E olhou um instante Antes de ir Sentar-se ao seu lado Eu sentia tanta pena Dos dois Via-se que tinham sido Muito amigos De Monsenhor Bebê E eram tão jovens E sofriam tanto Monsenhor Rosai Também os olhava De um canto da sala Onde estiveram falando Em voz baixa Com duas senhoras Que estavam a ponto De ir embora E assim passavam Seus minutos Até que Monsenhor Loulou Soltou uma espécie De gemido E afastou-se Do outro jovem Que olhava Para ele furioso E ouvi Monsenhor Loulou Dizendo alguma coisa Como Você nunca se importou Com nada Nina E lembrei De alguém Que se chamava Nina E que tinha uma tia Em Poitou Que mandava frangos E legumes Monsenhor Loulou Ergueu os ombros E torfinou a dizer Que Nina Era um Mentiroso Em seguida Levantou-se Fazendo caras E gestos de raiva Então Monsenhor Loulou Também se levantou E os dois Foram quase correndo Ao quarto Onde estava Monsenhor Bebê E ouvir que discutiam Mas logo depois Monsenhor Rosai Entrou para fazê-los Calar a boca E não se ouviu Mais nada Até que Monsenhor Loulou Veio sentar no sofá Com o lenço molhado Na mão Bem atrás do sofá Havia uma janela Que dava para o pátio interno Acho que de tudo Que havia naquela sala O que melhor recorto É a janela E também os lustres Tão luxuosos Porque no final da noite Havia mudado Pouco a pouco De cor E tornar-se cada vez Mais acinzentada E finalmente rosa Antes que o sol Saísse E esse tempo Todo Fiquei pensando Em Monsenhor Bebê De repente Não conseguia me conter E chorava Embora somente Estivessem ali Monsenhor Rosai E Monsenhor Loulou Porque Monsenhor Nina Havia ido embora Ou estava em outro lugar Da casa E assim a noite passou E de vez em quando Eu não podia me conter Ao pensar em Monsenhor Bebê Tão jovem E me punha a chorar Embora também fosse Um pouco pelo cansaço Então Monsenhor Rosai Veio sentar ao meu lado Com uma cara muito estranha E me disse Que não era necessário Continuar fingindo Que me preparasse Para quando fosse A hora do enterro Chegasse o pessoal E os jornalistas Mas às vezes É difícil a gente saber Quando se chora De verdade ou não E pedi a Monsenhor Rosai Que me deixasse Ficar velando Monsenhor Bebê Ele parecia achar Muito estranho Que eu não quisesse Ir dormir um pouco Se ofereceu várias vezes Para levar A um dormitório Mas enfim Se convenceu E me deixou tranquilo Aproveitei o momento Em que ele havia saído Provavelmente Para ir ao toalete E entrei outra vez No quarto Onde estava Monsenhor Bebê Pensei Que iria encontrá-lo Sozinho Mas Monsenhor Finina Estava lá Olhando para ele Parado aos pés Da cama Como não nos conhecíamos Quero dizer Ele sabia Que eu era a senhora Que se fazia De mãe de Monsenhor Bebê Mas não havíamos Nos encontrado antes Nós dois Nos olhamos Com desconfiança Embora ele não tenha Dito nada Quando me aproximei Me pus ao lado De Monsenhor Bebê Ficamos assim Durante um certo tempo E eu via Que as lágrimas Corriam por suas faces E haviam feito Uma espécie de sulco Perto do nariz O senhor também Estava na noite da festa Disse Querendo me extraí-lo Monsenhor Bebê Monsenhor Linar Disse que o senhor Estava muito triste Pediu ao Monsenhor Loló Que fosse Lhe fazer companhia Monsenhor Lina Me olhou Sem compreender Mori a cabeça E sorri pra ele Pra distraí-lo A noite da festa Na casa de Monsenhor Rosário Falei Monsenhor Linar Foi até a cozinha E me ofereceu uísque Uísque? Sim Foi o único Que me ofereceu Algo pra beber Naquela noite E Monsenhor Lóó Abriu uma garrafa De champanhe Então Monsenhor Linar Jogou espuma Em seu rosto E Cale-se Cale-se Murmurou Monsenhor Lina Não fale nesse nome Bebê estava louco Realmente louco E por isso O senhor estava triste Falei só por falar Mas Ele não me ouvia mais Olhava pra Monsenhor Bebê Como se perguntasse Alguma coisa E movia a boca Repetindo sempre o mesmo Até que não consegui Continuar olhando pra ele Monsenhor Lina Não era tão bonito Como Monsenhor Bebê Como Monsenhor Lonal Me pareceu muito pequeno Embora as pessoas De preto Sempre parecem menores Como diz Gustave Eu gostaria de consolar Monsenhor Lina Tão aflito Mas Monsenhor Rosai Entrou nesse momento E fez sinais Pra que eu voltasse Pra sala Já está amanhecendo Madame Francine Diz O coitado estava verde A senhora devia descansar um pouco Não vai resistir ao cansaço E daqui a pouco as pessoas Começam a chegar O enterro é às nove e meia Eu realmente estava caindo de cansaço E era melhor dormir uma hora Parece mentira Mas uma hora de sono Acaba com qualquer cansaço Por isso deixei Que Monsenhor Rosai Me levasse pelo braço E quando atravessamos a sala Com os lustres A janela já estava de honrosa vivo E senti frio Apesar da lareira acesa Naquele momento Monsenhor Rosai Me soltou de repente Ficou olhando Para a porta Que dava para a saída da casa Havia entrado um homem Com um cachecol no pescoço E me assustei por um momento Pensando que talvez Tivesse Nos descoberto Embora não fosse nada Ilegal E que o homem De cachecol Fosse um irmão Ou coisa Parecida De Monsenhor Bebê Mas não podia ser Com aquele ar tão rústico Como se Pierre Ou Gustave Pudessem ser irmãos De alguém Tão refinado Como Monsenhor Bebê Através do homem De cachecol Vi de repente Monsenhor Lalau Com o ar De quem tem medo Mas ao mesmo tempo Parecia que estava contente Por causa de alguma coisa Que ia acontecer Então Monsenhor Rosai Me fez um sinal Para que permanecesse Onde estava E deu dois ou três passos Na direção do homem De cachecol Mas parece que Sem nenhuma vontade O senhor Aqui Começou a dizer Com a mesma voz Que usava Para falar comigo E que no fundo Não era nada amável Onde está bebê? Perguntou o homem Com voz de quem Andou bebendo Ou gritando Monsenhor Rosai Fez um gesto vago Tentando impedí-lo De seguir adiante Mas o homem Avançou e afastou Só com o olhar E estava achando Muito estranho Aquela atitude Tão grosseira Num momento Tão triste Mas Monsenhor Lallau Que havia ficado Na porta E creio que foi ele Quem deixou Aquele homem entrar Começou a gargalhar Então Monsenhor Rosai Chegou perto E deu-lhe bofetadas Como se ele fosse Uma criança Uma criança De verdade Não ouvi bem O que diziam Mas Monsenhor Lallau Parecia contente Apesar dos bofetões Dizia alguma coisa Como Agora ela vai ver Agora essa puta Vai ver Embora seja errado Repetir suas palavras Disse várias vezes A mesma coisa Até que de repente Começou a chorar Cobriu o rosto Enquanto Monsenhor Rosai O empurrava E o arrastava Até o sofá Onde ficou gritando Chorando Todos haviam se esquecido De mim Como sempre Monsenhor Rosai Parecia muito nervoso E não se decidia Entrar no quarto Fúnebre Mas depois de um instante Ouviu-se a voz De Monsenhor Lina Que reclamava De alguma coisa E Monsenhor Rosai Decidiu-se Correu para a porta Bem no momento Em que Monsenhor Lina Saia protestando E eu poderia jurar Que o homem De cachecol Tinha dado Alguns empurrões Para expulsá-lo Monsenhor Rosai Recusou Olhando para Monsenhor Lina E os dois Começaram a falar Em voz muito baixa Mas que ao mesmo tempo Acaba sendo esganiçada E Monsenhor Lina Chorava de pesar Fazia tantos gestos Que me dava muita pena Depois se acalmou um pouco Monsenhor Rosai Levou-o até o sofá Onde estava Monsenhor Lalau Que ria de novo Era assim Riam de repente Do mesmo jeito Que choravam Mas Monsenhor Lina Fez um gesto De desprezo E foi sentar Em outro sofá Perto da lareia Eu fiquei Num canto da sala Esperando que chegassem As senhoras E jornalistas Conforme Monsenhor Lina E Rosai Havia ordenado E finalmente O sol bateu Nos vidros da janela E o criado de Libré Fez entrar Dois senhores Muito elegantes E uma senhora Que olhou primeiro Para Monsenhor Lina Talvez pensando Que fosse da família Depois Para mim Eu estava com o rosto Coberto pelas mãos Mas havia muito bem Atrás dos dedos Os senhores E os outros Que entraram depois Iam ver Monsenhor Bebê E depois Se reuniam na sala E alguns Vinham até onde Eu estava Acompanhados Por Monsenhor Rosai E me davam os pesmas Apertavam minha mão Com muito sentimento As senhoras Também eram muito amáveis Principalmente Uma delas Muito jovem Bonita Que sentou-se Um momento Ao meu lado E disse que Monsenhor Lina Havia sido um grande artista Que sua morte Era uma perda Irreparável Eu dizia sim A tudo E chorava de verdade Embora estivesse fingindo O tempo todo Mas me emocionava Pensar em Monsenhor Bebê Lá dentro Tão bonito E tão bom E no grande artista Que ele havia sido A jovem senhora Acariciou várias vezes Minhas mãos E disse que Nem eu jamais Esqueceria Monsenhor Lina E que ela tinha certeza De que Monsenhor Rosai Continuaria com a casa De modas Tal como sempre Havia desejado Monsenhor Lina Para que seu estilo Não se perdesse Muitas outras coisas Das quais Já não me lembro Mas sempre cheias De elogios Para Monsenhor Bebê E então Monsenhor Rosai Veio me buscar E depois de olhar Para os que me rodeavam Para que compreendesse O que iria acontecer Me disse Em voz baixa Que estava na hora De me despedir Do meu filho Porque iam fechar o caixão Senti um medo terrível Pensando que naquele momento Teria de fazer A cena mais difícil Mas ele me segurou E me ajudou A levantar E entramos no quarto Onde estava apenas O homem do cachecol Aos pés da cama Olhando para Monsenhor Bebê E Monsenhor Rosai Fez-me um sinal Suplicante Para que compreendesse Que devia me deixar Sozinha com meu filho Mas o homem Respondeu com uma careta Sacudiu os homens E não se mexeu Monsenhor Rosai Não sabia o que fazer Voltou a olhar Para o homem Implorando-lhe Que saísse Porque outros senhores Que deviam ser jornalistas Acabavam de entrar Atrás de nós Realmente o homem Não combinava Com o ambiente Com aquele cachecol E aquela maneira De olhar para Monsenhor Rosai Como se estivesse A ponto de insultá-lo Não pude esperar mais Tinha medo de todos Estava certa De que acontecia Alguma coisa terrível Embora Monsenhor Rosai Não reparasse em mim E continuasse fazendo sinais Para convencer o homem A ir embora Aproximei-me de Monsenhor Bebê E comecei a chorar Em prantos Então Monsenhor Rosai Me segurou Porque realmente Eu queria beijar A testa de Monsenhor Bebê Que para mim Continuava sendo O melhor de todos Mas ele não deixava E dizia Que me acalmasse E depois me obrigou A voltar para a sala Consolando Enquanto apertava Meu braço Até doer Mas este último aspecto Só eu podia sentir E não me importava Quando cheguei ao sofá O criado trouxe água E duas senhoras Me abanaram Com um lenço E houve um grande movimento No outro cômodo E novas pessoas entraram E se aproximaram de mim Até que já não consegui ver direito O que acontecia Entre os que acabavam de chegar Estava o padre Me alegrei muito Por ele ter vindo Acompanhar Monsenhor Bebê Logo seria a hora De ir para o cemitério E era justo Que o padre Viesse conosco Com a mãe E os amigos Monsenhor Bebê Certamente Eles também ficariam alegres Por ele ter vindo Principalmente Monsenhor Rosai Que estava tão aflito Por causa do homem De cachecol Que se preocupava Para que tudo estivesse Do jeito que tinha de ser Para que todos soubessem Como o enterro Tinha sido bonito E como todos gostavam Tanto do Monsenhor Bebê 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 Monsenhor Bebê